Confusão, a expulsão do técnico e do Gandula na saída, um diretor do Atletico fez algumas ofensas aos árbitros e os árbitros fizeram um boletim de ocorrência. Ô meu Deus do céu! Ota! O Gandula tomou uma canhota, hein? Gente, gente! O que é um absurdo isso, né gente? O árbitro tá ali, tem que ser respeitado, isso aí é um absurdo que aconteceu, que não pode ter de jeito nenhum. Mas o que o Gandula tá vendo lá pra ver a instrução do árbitro pro treinador ali? E é corajoso também, que ir sozinho contra o banco ele enfrentou. E tem filmagem, então tem que pegar todos os responsáveis. Tem o cara ali que joga a bola, olha só o jogador. Ele tentou jogar a bola ali em quem? Olha pra você ver, ó. Olha lá, ó. O cara da Caldeira se empurra o Gandula ali, ó. O Gandula tá fazendo o quê lá também, né? Agora me chamou a atenção também a reação do Roger, porque parece que o Roger tá bem tranquilo. É do Atletique, ô, Fai, ó. É, perdão, do Atletique. O cara do Atletique, porque aí o jogo é em posse de caudas, a briga com o Gandula. Isso. É o Gandula que joga a bola, né, ó. No rosto do jogador, né? O que eu tô surpreso ali é que na hora que começa toda a confusão, o Roger parece que está orientando, parece que ele tá orientando. E de repente sai o cartão vermelho e ele se surpreende. Não sei se ele tava fazendo nada de errado ali, mas é bom buscar também. Olha lá, ó. Ele tá ali, conversou. O Ato levanta o cartão vermelho e ele se surpreende. E o Gandula que faz a confusão toda. Olha pra você ver, ó. Joga a bola no rosto do jogador reserva ali do Atletique. Com desrespeito total. Até agora o Roger também não viu nada da briga. Agora que ele virou, opa, o pau tá quebrando aqui.